Olá pessoal bem-vindos de volta aqui no meu canal com mais uma receitinha bem prática e bem deliciosa. Hoje trazendo essa salada completa para vocês, que vocês vão amar. Quem gosta de peixe, quem gosta de atum, vai amar essa receitinha. Então fique aqui comigo até o final do vídeo e não se esqueça, deixe o seu like que vai contribuir muito aqui com o meu canal. Deixe aí os seus comentários, qualquer dúvida, pergunte aí abaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. Durante o vídeo eu vou estar dando outras diquinhas que vocês podem estar aí substituindo, né? Quem não gosta de atum pode estar usando frango, pode estar usando presunto, aí vai ficar a gosto. Então vamos à receita de hoje e não se esqueça, quem é inscrito, muito obrigado, quem não é inscrito, convido a se inscrever aqui no meu canal. Então pessoal, para a nossa salada nós vamos precisar de seis ovos, eu vou estar utilizando três tomates, três cebolas porque a minha está pequena, vou usar a cebola branca, cheirinho verde, ó, que eu acabei de pegar ali na minha horta, acabei de colher, batatas, são cinco batatas grandes, ó, cinco dessa daqui. Como a minha não tá, não tem todas grandes, só tem duas, eu vou estar colocando essa quantidade aqui, ó. No caso seria cinco batatas desse tamanho, mas aqui eu tenho seis porque essas outras estão pequenas, tá? Também vou usar o atum, eu vou estar usando esse aqui ralado em óleo, que eu já vou pôr para escorrer, azeitonas, tá? São esses aqui os acompanhamentos da nossa salada. E para iniciar a nossa salada, eu já vou colocar os ovos para cozinhar e já vou picar a batata também e pôr para para cozinhar. Para picar a batata eu faço assim, ó, eu parto ela em quatro partes. Agora é só vim aqui, ó, tá vendo? E picar, tá? Então eu pico assim, ó, o tamanho... Eu cortei assim, ó, de um tamanho assim mais... Um tamanho assim grandinho, para ela não desmanchar, que ela tem que ficar al dente e firme, tá? Então já vou terminar de picar aqui a batata e aqui já tem uma água, ó, esquentando para mim cozinhar essa batata. Na água do cozimento da batata eu vou pôr um pouco de sal, vou pôr assim equivalente a uma meia colher de sopa, assim, bem cheia, tá? Vou colocar aqui o sal e já vou trazer aqui as batatas, ó. Já vou colocar aqui as batatas com esses pedaços maiores. Como ela está um pedaço maiorzinho, ela vai acabar demorando um pouquinho mais, né? Mas a gente vai ficar de olho porque eu quero essa batata al dente. Vou tampar a panela e deixar cozinhar. Quando tiver o ponto al dente, eu retiro ela para esfriar. Para cozinhar os ovos, eu coloquei nesse caneco grande aqui, ó, coloquei a água e a casca da cebola, tá? Essa casca da cebola ajuda com que o ovo não quebre, né? E não fique aquele ovo ruim. Se ele lascar, a água vai penetrar no ovo, vai ficar feio. Então eu costumo colocar a casca da cebola para que ele não rache. E aqui eu vou colocar uma gotinha de vinagre. Só um pouquinho mesmo, tá? Esse vinagre é para não ficar dando trabalho de lavar aqui esse copo de alumínio depois, porque quando a gente cozinha ovos, ele fica bem preto, né? E dá um trabalho para desencardir. Então eu gosto de fazer isso aqui. Coloco um pouco do vinagre e já vou trazer os ovos para ir cozinhar. Os ovos estão à temperatura ambiente, então eu vou deixar eles aqui na água até que a água levante fervura, tá? Quando a água levantar fervura, eu deixo dois minutos, desligo e abafo e deixo ele esfriar dentro dessa água que ele vai chegar no ponto ideal do cozimento dos ovos. Enquanto isso, agora nós vamos picar o cheiro verde, o tomate, né? Vamos preparar aqui os outros ingredientes. Pronto, pessoal. Aqui, ó, os ovos levantam fervura, deixo dois minutos. Aí eu desligo o fogo e abafo. Aí eu vou deixar aqui abafado, se a tampa ficar. Vou deixar aqui abafado por 15 minutos até a água esfriar, tá? Vou cortar os tomates, pessoal, ó. Eu parti ao meio e vou partir assim em formato de meia lua, tá? Vou cortar assim em formato de meia lua. Você vai cortar uma espessura mais fina que você conseguir. E eu coloquei na receita três. Porém, eu vou estar cortando esses dois aqui porque eu tô achando que vai ser muita salada e talvez eu nem use esse daqui, tá? Vou cortar aqui e depois eu falo com vocês a quantidade que eu cortei. Olha, pessoal, tudo já prontinho aqui, ó. Agora nós vamos vir aqui temperando a nossa salada. Pra temperar a salada, primeiro nós vamos aqui fazer o molho. Nós vamos hidratar. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de chamichure. Aqui, ó, chamichure. Meia colher de sopa de páprica picante e meia colher de sopa de sal. Porque o sal só foi na batata, né? Pra cozinhar. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, suco de um limão. Esse limão meu tava bem grande. Aí a gente mexe aqui pra hidratar esse molho. E também já vou acrescentar aqui, ó, equivalente a três colheres de azeite. Tá? Eu gosto desse azeite aqui, ó. Então eu vou colocar aqui equivalente a três colheres de sopa. Ou o tanto que você preferir aí a gosto. Aí a gente deixa hidratando aqui, ó. E esse aqui vai ser o tempero da nossa salada. Vamos dar uma hidratada nesse chamichure. Se você preferir usar aí iogurte, creme de leite ou até mesmo a maionese, você pode estar usando aí. Só que eu não quero uma salada de maionese. Eu quero uma salada. Essa receita não vai maionese, nem creme de leite, nem iogurte nesse molho. Então aqui eu vou deixar hidratar. Enquanto ele hidrata aqui, eu já vou trazer aqui a batata. Tá? Nós já vamos colocar aqui os temperos na batata. Já vou acrescentar também aqui meio sachê de azeitona e meio sachê de dueto, né? O que vem milho e evilha. Se você achar que deve colocar mais, pode colocar o sachê completo. Aqui eu tô usando só metade. Vou colocar também a cebola. Também já vou acrescentar o cheiro verde. Cheiro verde à vontade, a gosto aí. Na receita é bastante cheiro verde, bastante cebola mesmo. Então fica aí a gosto, né? Também já vou trazer aqui o atum que estava escorrendo. Aqui é só a gente misturar tudo. Deixar tudo bem misturadinho. E em seguida, a gente já traz aquele molhinho que a gente já deixou pronto. Acrescentei também aqui junto algumas meias-luas de tomate. E deixei a maior parte pra gente colocar em volta. Esse tomate aqui no meio da salada é opcional, tá? Porque ele vai fazer que junte água aqui. Se você não for consumir a salada toda no mesmo dia, você não coloca esse tomate aqui no meio. Porque ele vai soltar água e não vai ficar uma aparência muito boa da salada, tá? Eu acrescentei aqui porque a gente vai acabar consumindo toda essa salada hoje. Também já acrescentei aqui os ovos picados. Agora, por último, a gente traz esse molho, tá? Por último são os ovos e esse molhinho aqui que vai dar o sabor. Todo o tempero aqui dessa salada. E fica muito maravilhoso, pessoal. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem dessa dica. Porque fica muito boa. E sem contar, pessoal, que essa salada aqui é uma refeição completa, né? Aqui a gente tem tudo que a gente necessita em uma refeição. Temos aqui a proteína, o carboidrato, né? Então é uma salada completa. Se você querer pegar essa dica e fazer essa saladinha só de janta, fica muito boa, muito nutritiva. Prontinho, pessoal. Arrumei aqui a salada nesse refratário. Peguei o tomate, coloquei assim em volta, né? Fica bem opcional. Fica muito bonita também. Deixei um ovo aqui por último só pra estar fazendo aqui uma decoração nessa salada pra ficar bem mais apetitosa. Espero que vocês reproduzam aí na casa de vocês. E se reproduzirem, gostarem, o que você achou dessa salada, comente aqui, me marque que eu vou gostar de saber, tá? E vou estar aqui pronta pra responder todos vocês. Então essa foi a dica de hoje. Vou finalizando o vídeo por aqui, né? Chegou aquela melhor hora, a melhor hora, né? A hora de degustar essa maravilha aqui que fica uma delícia, muito boa mesmo. E hoje vai estar acompanhado de um pernil assado, tá? Meu marido está assando aqui na Efrae. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Tchau. Tchau.